Existem várias doenças da córnea e a gente também tem todo o arsenal de terapia, de tratamento para esses pacientes que buscam a gente nesses casos gravíssimos, porque se eles não forem examinados e se a terapêutica não foi instituída com rapidez, esses pacientes podem inclusive perder o olho deles.